FUNDAÇÃO MAFRE APRESENTA EDUQUE SEU MUNDO EDUQUE SEU MUNDO EM COMO ECONOMIZAR ÁGUA NO BANHEIRO Oi Paula! Hoje nos ensinaram na aula que a cada dia há menos água e também que há países em que as pessoas não têm acesso a ela. Bem, você sabia que a gente desperdiça muita água todos os dias em casa? Oi família! Ouvi que estavam falando do problema de escassez de água e hoje vou ensinar a vocês cinco conselhos para economizar água no banho de um jeito muito fácil. Temos que fazer um esforço para economizar água, mas por onde começamos? Pelo lugar da casa onde mais gastamos água. O banheiro. Vamos lá! Sim? Ah, oi Doug! Olá Manu! Vim te ensinar umas dicas para poder economizar água no banho. Mãe do céu! Que bagunça e que desperdício de água! É... Bem... Mas... Como posso economizar água no banheiro? Boa pergunta! Em primeiro lugar, você precisa deixar as torneiras bem fechadas. Uma torneira mal fechada pode gastar até 200 litros de água por dia. Aliás, vi que usou a banheira. Se ao invés de ficar na banheira você tivesse tomado uma ducha, em vez de 250 litros você teria gasto só 70 litros de água e também gasto menos energia. Sim. Pare! A privada não é lixeira. Cada vez que você a usa para jogar papéis, está desperdiçando 12 litros de água. Tem razão. Melhor jogá-los no lixo, não é? É muito melhor. E para economizar água? Existem privadas que têm dois botões no reservatório. Quando você aperta o botão de meia carga, só gasta metade da água dele. Mas, se apertar o botão de carga completa, o reservatório ficará totalmente vazio e gastaremos o tobro de água. E para enxaguar a boca depois, é melhor usar um copo. Obrigado, Doug. Muito bem. Se usar um copo d'água para enxaguar a boca depois de escovar os dentes, você economiza 10 litros de água. Obrigado, Doug. Você me ensinou um monte de jeitos de economizar água no banheiro. Vou contar para Paula e para o vovô. Lembrem-se, crianças. Economizaremos muita água no banheiro se usarmos estas cinco regras fáceis. Fecharmos bem as torneiras. Usarmos um copo para enxaguar a boca. Tomarmos uma ducha em vez de banho de banheira. Não usarmos a privada como lixeira. Sempre que pudermos, usarmos o botão de meia carga nas privadas. Economizando água no banheiro, estamos cuidando do planeta Terra e sendo solidários com as pessoas que não têm água em casa. É um trabalho para todo mundo. Vejo vocês em breve, amigos. Até o próximo vídeo.